É, rapaziada, o FC Mobile 25 está liberado. Bora conferir. Salve, galera! Lucas Boss aqui. E é o seguinte, hein? Se seu jogo não está entrando, vá na Play Store ou na Apple Store e atualiza aqui o jogo. Simples. Vamos ver se vamos ter alguma telinha de abertura nova aqui. Que nem eu falei, não vi... Ih, rapaz, é a mesma tela, rapaz. Cadê a novidade, hein? Ó, a login aqui do jogo atualizou. Deixa eu limpar os dados. E permanece a tela antiga. Isso é falta de capricho, hein? E assim como acabou o FC Mobile 24, acabou também a temporada ali do DDA, um contra um e modo manager. Então, ó, tem recompensa que tem que pegar. Na minha conta do zero, eu subi até FC Champions 3 e tal, então vai ter uma coisinha melhor aqui, só não encontrar um mesmo. Presente da atualização de aniversário. Vamos ver o que eles dão aqui pra gente. Recompensa de pontapé inicial. Tutorial foi atualizado com uma introdução. Eu não farei. No início de uma nova temporada, celebre o primeiro aniversário. Rapaz, tá muita ênfase aqui pra primeiro aniversário. Será que não vai ter reset nunca mais? Fica a questão aí. E tá aí, ó. Recompensa pelo final de temporada. 1500 toque universal. Aqui é do um contra um, não? Achei que era uma recompensa pelas outras paradas, pô. Tudo recompensa no padrão aqui. Agora sim. Presente de atualização de aniversário. O que que é pra gente aí, hein? Quem que é? O que que é? Ó, o packzinho já novo aí, rapaziada. Italiano bufãozinho? Um bufãozinho assim? Um bufãozinho? Ha! Pra quem baixar o jogo agora? Sei lá. Parei de jogar, tô voltando agora. Da hora. Pra quem tá jogando há um ano, tomar no olho, né? Valeu pelas joias. Um masquerinha aqui no login. Vamos ver o que que vai ter nos próximos dias, né? Aqui, ó, vai ter uma carta dia 29, dia 28 uma paradinha também. E aí meio que vem, só Deus sabe. Inclusive atualizou isso aqui, ó. Não tava assim não, é um evento novo. E já começa daquele jeitão, né? Aquele pacote padrão de 3 mil joias, rapaziada. Agora ele dá um over 97 pelo que parece, né? Ó, packzinho com 98, bail na capa. E aquele de 3 mil joias dá agora um 97, hein? Legal, vamos ver aqui quem que é nosso primeiro jogador a pegar na atualização, na do zero, tá bom? Na principal vai ser outra história, rapaziada. Vamos lá. Ah, pra começar bem, vai, a temporada, vamos? Pra começar já cheirosinho pra nós. Quem? Japonês? Zagueiro? Bayer de Munique? O grito. O grito. Também teve uma atualização aqui, né? Nos pacotinhos do jogo, né? O design, nos jogadores também. Como o nosso jogo é muito baseado em cartinhas, é bom olhar nisso aí. Aqui em trocas, acho que atualizaram o Divisions Rivals, só que não, né? Eu acho que, então, a recompensa aqui do Divisions Rivals, ela vem somente na quarta-feira. Fiquem atentos com isso. E isso que dá gravar o vídeo rápido, hein, rapaziada? Preciso regravar uma partezinha aqui, porque é o seguinte, hein? Aqui em trocas agora, a recompensa do Divisions Rivals acabou atualizando, tá? Então, permanece aqui aquele padrãozinho. Negociava por esse valor e negociava por esse aqui, 96, mascarinhas, basicamente que era antes, tá bom? Mas tá aqui. Ó, e uns packs aqui, né, gada? Pode dar até over 100, beleza? Isso aqui é interessante, não mostraram isso aqui na live da EA. E é o seguinte, se liga aqui, ó. Tem esses over 100, pode ser que venha alguém bom. E pra pegar esse jogador aqui, você tem que juntar o token de clube. Mas como que eu obtenho esse token de clube aí? Olha aí, tá separado agora, que legal. Aqui, ó, central de futebol e o modo torneio, ó, foi de ralo. É o novo modo de jogo, hein, rapaziada? Vou fazer um vídeo no Boa Joga aí, meu canal 2, aonde eu jogaria esse modo aqui. Vai escolher o Real Madrid Cria aqui, e ao você vencer, vai acumulando aqui o token de clube. Só tem um problema, né? Pra pegar over 100, são 3 mil tokens de clube. Você vai pegar aqui por jogo e ver que você jogar? Se você for campeão, 105. Tem que vencer, então, aqui 30 vezes e pegar um over 100. Acho que parece aqui em cima, né, ó. Limite de entrada. Deve ser duas por dia, não sei. Mas aqui, ó, tem mais informação sobre o jogo. Você ainda depois dá uma lidinha clicando no izinho aqui. Mas esse é o novo modo, hein, rapaziada? Jogando com o elenco aqui, o Real Madrid. Você pode escolher, ó, o jogador do seu time. Dá pra você meter já o Hendrick aqui e jogar esse modo de jogo. Isso que é legal, como eu comentei, pra quem tem pouco tempo pra jogar. Sei lá, quer entrar, jogar dois joguinhos e ficar de boa. Tá aqui, dá pra brincar. E pra quem não tinha visto, ó, ficou assim a face aqui do Hendrick. Tá bem legal. E falando em Hendrick, aqui, ó, em eventos ao vivo. Não, não é aqui não. Cadê a parada? É aqui, pô. Central do futebol. Aqui, ó, você pode já entrar no jogo agora, rapaziada. E pegar essa cartinha do Hendrick, 95. Como dica pra vocês, particularmente, eu não uparia essa cara do Hendrick aqui. Ah, mas eu sou muito fã dele. Pô, dá uma segurada. Vem minha cartinha dele. Essa aqui, over 95, você upar ele é um pouco complicado. Tá aqui, é de graça. Mas dito isso, sendo bem sincero, eu não uparia não, viu? Na moral mesmo. E caprichar, hein, aqui no passo do Hendrick. Pelo amor de Deus. Se não tivesse o esquema, ter que usar masquerana pra upar o jogador, eu até faria. Mas como tem, não faço. Ah lá, troca, pegar o Witzel, 98. Uma troquinha pra conseguir a cartinha do Rodrigo também. Não tá ruim, mas se pá também, eu acho que se tiver pra comprar no mercado um PD, já upado melhor que ele. E aqui é onde, próximos dias, vão vir as cartinhas Team of the Week, né, rapaziada? Quando tiver mais informações sobre isso, deixa eu ver. É que nem tem, ó. Vai ser desbloqueado no dia 26 com o time da semana. E a cartinha que aparecer aqui, se no futuro ele for aparecer de novo pro time da semana, ele vai ganhar um upgrade. Então, talvez, pegou algum cara assim, eu tenho certeza que ele vai fazer uma temporada boa, seria melhor aguardar ele. E em breve também, vai ser útil as cartinhas aqui da seleção da semana, pra você trocá-los por uma cartinha de jogador do mês. Então, é bem legal isso aqui. Mas quando chegar mais perto disso tudo, eu faço algum outro vídeo comentando sobre isso. Pra não perder, já faz a boa aí, pô. Se inscreve aí no canal e também deixa o sininho ativado. Deixa eu só ver o que pede aqui a troca, pegar o Rodrigo, rapaziada. Ah, 95, 97. Ah, não deve ser uma troca muito embaçada de fazer, não. Dito isso, não faria. E vocês repararam que o capítulo Crônicas foi removido para uma outra partezinha aqui, né, gente? Permanece aqui, tá bom? Só mudou de lugar. Legal, em breve vai ter cartinhas novas aqui. E vamos para o que interessa, pô. Deixa eu ver o pontapé inicial antes disso. Isso aqui é mais pra quem baixar o jogo agora, né, rapaziada? Aí é a Presente Divisions Rivals, Crônica de Ídolos e tal. E tem uma recompensinha aqui, deixa eu ver o que dá pra gente. Isso aqui é pra quem baixou agora, pra começar com pelo menos um timinho usável. Porque assim, eu jogo já há um ano. Eu tenho vantagem frente a quem baixar o jogo hoje. E não que a pessoa com isso aqui vai ir muito bem, né? Mas é um começo pelo menos. Logins ali, interessantes. Joias. Algum jogador meia boquinha aqui e ali. Bom. Tá aí. Mas acompanha minha série do zero, aonde eu monto uma conta aqui, sem gastar um centavo. E particularmente daqui, uparia ninguém. Modo desafio. Permanece basicamente a mesma coisa, sem alterações. Jogou as partidinhas aqui, pegou joias 92. Fim de semana vem alguma coisa melhor. Podia um dia dar uma caprichadinha melhor nesse modo aqui, hein? E por fim, evento de aniversário, rapaziada. Pra quem já abriu o joguinho agora, vai ter como resgatar um 94 a 99 e um uniformezinho também, né? Deixa eu ver quem que eu pego aqui nesse pacote. Bora, bora, bora. Quem vem aí? Brasileiro. Atacante. Uh, quer me trollar, querida. Quer me trollar? Igor Thiago. Tá aí. E o uniformezinho é bonito. Aí, semaninha 2, libera coins. Depois, um masquerinha. Pontos do evento. E beleza. E tem também uma troquinha aqui, pra você obter a logo, né? Envia 2,90. Não vou enviar nada aqui, não. Uma das primeiras cartinhas garantidas e gratuitas é essa cartinha aqui, ó. Do nosso parceiro Alexander Arnold, rapaziada. Pra conseguir ele, tem que gastar aqui, ó. 5 mil tokens de aniversário. Até o fim do evento, você vai gastar isso aqui e não vai nem perceber. Deixa eu clicar aqui em começar e ver o que aparece pra gente aqui. Ah, legal, hein? Uma partida de x1 pra ganhar ponto, trabalho em equipe, devoção, comemoração e trabalho em equipe. Não vou jogar isso aqui agora, mas é isso. Os pontos que você pega, você troca aqui por uma recompensa, né? Já tem, inclusive, algum ponto aqui já grátis pra gente. E tem ovos escondidos, né, rapaziada? Escondidos aqui. Cada ovo que você clicar, você acaba ganhando uma cartinha ali, meia boca, pra enfiar em troca, geralmente. E também algumas joias, começando com o gross. E dá pra trocar um tipo de token aqui, pro outro tipo de token. Vai juntando os pontos. Vai apertar aqui em concluído, quando juntar os pontos daqui. E vai pegando as logos. Pegou mais logo, vai librando mais coisinhas ali. E talvez as duas abinhas principais sejam essas aqui, né, gente? Recompensa e também promoção relâmpago. Anunciozinho para pegar mais token de aniversário, que é aquele token que vai liberar o Arnold. E você vai gastando ele aqui. Completou tudo bonitinho, tu libera já uma cartinha. É o por último, né? Não, jogar 10 mini-jogos, libera uma dessas recompensas aqui. E concluir 15 mini-jogos, vai liberar um over 97 a 100, pra colocar em sua conta também. Lembrando que as cartinhas dessas aqui, ó, que são mais coloridinhas. Se o time dele vencer um jogo nos próximos 4 jogos, ele sobe um over. Então isso aí é legal. Mas talvez tenha uma limitação de quantos over pode subir. Talvez no máximo ele suba ali dois overs. Inclusive aqui, já temos o segundo ovo do boss. Comenta aí, quantos ovos do boss você pegou já agora aqui na atualização. Pegar o keio também, vou até pular aqui porque é básico, né? E aqui, talvez, é onde ocorram as maiores mitadas nesse evento, rapaziada. Vai clicar aqui, ó, em resetar a oferta. E vão aparecer quatro ofertas diferentes. Fica a dica, hein? As melhores ofertas vêm um over 97. Seja por FP ou por joias. Por exemplo aqui, ó. Veio um 97 por 3.050 joias. Eu posso pegar um aqui de graça e quem sabe vem alguém muito bom. Então, aqui aquele padrão que foi o ano inteiro, gente. Você vai abrir muito pacote. Uma hora a sorte pode cantar pra você. Às vezes, não. Tipo agora. Mas, água mole, pedra dura, quem sabe algo tu pega. Nosso jogo, pra quem não conhece, é muito baseado em sorte, né? Então, você vai arriscar e pode ser que dê bom. A minha dúvida era, após eu pegar uma oferta aqui, tem como resetar e pegar a oferta de joias de novo? Essa foi a dúvida que eu fiquei. Vamos descobrir agora, deixa eu ver. Sempre tem uma oferta com joias, tá, gente? Pelo que eu tinha visto, né? Não, não é sempre não, rapaz. Não é sempre não. Mas, dito isso, eu optaria por gastar nos pacotes que vem cartinha 97 só. Por isso que, eu vou resetar aqui mais uma vez. Tem um limite do tanto de vez que pode resetar isso aqui. 96 já dá pra ir, né? Mas eu acho que o Dijol voltou de joias aqui. Só que agora é um 94 por 2 mil joias. Eu acho que aqui eu não vou arriscar, não. Prefiro manter as minhas joias. Mas, pra quem for gastar FP aqui, rapaziada, é o seguinte. Quanto mais FP você gastar, vai liberar os pacotinhos aqui. Então, gastou aqui, então? 1 masquera. Gastou 2 mil? 20 milhões. Gastou 5 mil? 3 masqueras e joias. E gastou ali 10 mil FP? Garante um over 102 pra você. Em breve vai ter um vídeo na minha conta principal, aonde eu vou gastar isso aqui e pegar. Inclusive, deixa eu ver aqui se por acaso saiu alguma oferta nova. Saiu, cadê? Complemento 2x, é. A ofertinha de FP em dobro chegou aqui também. Pra quem for tentar a sorte arriscar, eu indico que use aqui nosso parceiro Rei dos Coins. Porque aqui tem cashback a cada compra. Comprou, cashback, você pode ter um pouquinho de volta pra pegar alguma outra coisinha aqui. Gift card de Play Store, tudo que é parado, suporte de 24 horas, várias formas de pagamento, é bem da hora. Link no comentário fixado. Assim como, também temos aqui um novo passe estrela e também me manterei à parte aqui. No passe estrela, não gasto nada, pego somente a parte de graça. Eu achei bem meia boa com uma Tweed, mas é o que tem. E um pessoal comentou que a prorrogação podia ir embora, mas não, viu gente? Prorrogação permanece aqui e isso aqui, ó, que tem ao lado, é bem promissor. Porque se tem isso aqui, é capaz que tenha mais algumas coisinhas aqui, ó, no futuro. Particularmente, eu acharia bem interessante. Lembrando que reseta já na quarta-feira essa troquinha aqui. E falando em troca, uma outra novidade que vai ser implementada é a chegada de cartinhas já com upgrade. Tá vendo aqui, ó? Ele já está na class azul. Eu acho que ainda é pouco. Pra mim, devia ser todo mundo que viesse pra ser upado, que viesse já upado, deveria vir na class roxa ou na class vermelha. Pra tu poder gastar somente 10 masqueras, que já é muito, e upar o cara pro laranja. Na minha opinião, devia vir tudo no vermelho. Mas já é um começo, pelo menos. A temporada vai ser longa. Uma carta boa, mano. Carta boa, achei ruim não. Deixa eu ver o que pede aqui. Nossa, R$2,98? O bom é que dá pra você usar aqueles negociáveis que você não quer. Então é R$2,98, R$3,95, R$4,90. Nossa, mas... Nossa! Tá passando fome, hein? Hahaha, vou rir de ti. Bem ruim, hein? Troquinha do stun. E aquela outra permanece. Envia quatro cartinhas do evento, né? Planeta do evento, né? Atleta de aniversário. O Gross não é de aniversário, mas tá aqui. Então, dá pra você enviar o quatro dele aqui e garantir o R$95,95. Esses packs aqui foram bem nerfados ultimamente. Sei lá se vale a pena. De packs aqui, já que estamos falando disso, né? Pack de over R$98,00. Deixa eu ver a porcentagem aqui. É, porcentagem bem mequetrefe pra variar. Um pack R$95,00 que não vale nem um pouco a pena. 1.000 por R$95,00 que é loucura. Pack de jogadores da promoção que vale bem mais a pena, tá, pessoal? Vou pegar esse pacote que não pegue. E o restante permanece mais. É bem capaz durante a semana. Vem alguns pacotes diferentes. Tem um over 100 aqui por R$27,90. Que os over 100 que vem aqui não me agradaram muito, né? Podia vir pelo menos R$101,00. Teria a chance de vir o end de R$101,00. Mas assim é paia. Pra quem tá precisando de pontos do evento, ou quem de aniversário, tem também aqui, ó. Trocas, beleza? E uma coisa muito pedida. Renomear cartão. Ué, olha, tinham falado a princípio que pra renomear a conta ia ser de graça. Tinham falado. E, rapaziada, quando eu tô gravando o vídeo aqui, eles removeram aquele custo lá de 200 Fp. Certeza que era erro, ainda bem. E quando for liberado aquele token aqui, seja por joias ou gratuitamente, você vai aqui, ó, na sua conta e aperta em alterar o nome. Porém, tem que usar esse tokenzinho lá que eu mostrei pra vocês agora. A questão é, tiraram por Fp e espero que volte em breve. E aí sacanear, hein? E pra fechar aqui o evento de aniversário, rapaziada, é, promoção relâmpago principalmente, daqui é 19 horas, vão aparecer alguns pacotes especiais aqui. Talvez os pacotes daqui, eles sejam melhores que os daqui. Como o daqui não vai fugir, eu teria uma paciênciazinha pra gastar aqui e daria mais foco nisso aqui, ó, que vai ser a promoção relâmpago e pode ser que venha algo melhor. Pra quem for gastar, é claro. E a aba de galeria é mais para mostrar quais são as cartinhas novas, né, gente? Dá até bom. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem um pacotezinho padrão, bem merequé, bem brocobosta aqui, na verdade. Os novos ídolos do jogo, rapaziada, ó. Pail, Yashin, Buffon. E teremos semana 2, dois ídolos novos revelados e semana 3, mais dois. Em heróis de origem, mesma coisinha, né? Pior que não. Os heróis de origem aqui já foram todos revelados. Podiam ter segurado um pouquinho pra mostrar na semana que vem. Prodígios. É aqui que aparece o Endic. Aqui tá escrito, ó. Se o clube vencer duas partidas próximas quatro, vai ganhar um over. Se o atleta marcar dois gols nas próximas quatro partidas, sofre outro over. Se for um jogador defensivo e não sofrer gols em dois jogos, ele aumenta o over. Então, o Yamal aqui, de over 101, ele pode bater até 106. e 6. O Endic também de over 101, pode bater... 106, não, desculpa. 103. Cara, os dois tem B.O., né? Principalmente com a questão da perna ruim. Mas dá pra usar, cara. Eu usaria tranquilamente o Endicão. Irmão do Belly, Rampo, Pau Coo, sei lá. Depois, em outro vídeo, damos uma olhadinha geral nas cartinhas aqui, tá, gente? Porque o vídeo deve estar com uma hora já. E por fim, aniversário, né? Varane 101, Varane 101, com 5 barra 4, de perna ruim. E o Endicão? Ah, entendi. Beleza. Dia B, 101. E a cada semaninha do evento? Não, na verdade, na semana 2, né? Na semana 2, mais uma galerinha aqui do evento. Uma aba realmente só de guia e para olharmos as cartinhas. Também temos agora, né? Touca de aniversário nas missões diárias. Tem as missões que vai até o fim do evento. E tem isso aqui também, né? Que é a central do futebol. Para pegar uma joiazinha e um uniforme novo. E por hora é isso, né? Umas recompensas diferentes. Deixa eu ver se retiraram o modo torneio daqui. Isso que é loucura, ó. Eles retiraram o modo torneio, mas a recompensa que pede para você jogar o torneio, ela está aqui ainda. É bizarro. Trolei! Em questão de ligas e também na gameplay do jogo, negada, pelo que parece, nada foi modificado. Parece que melhoraram a questão de inteligência artificial da máquina e os modos de um contra um, modo manager e duelo de ataques não vai ter quase que autoriação nenhuma. Inclusive, a inteligência artificial não vai afastar nesses modos aí. Pelo que falaram apenas, corrigiram algum bloco que tinha no passe aqui no modo manager. Porém, é uma mudança que ninguém pediu, ninguém liga. Mas se estava ruim, tem que melhorar. A questão é que ainda é muito pouco. Pelo que comentaram, nas próximas semanas aqui do jogo, vão fazer mais atualizações para nela assim eles arrumarem, colocarem atualização na gameplay, em alguma coisinha nova. Então, aguardem as próximas semanas aí e para não perder, é claro, se inscreve aqui no canal Boss FC para ficar ligado sobre tudo do FC Mobile. E o nosso parceiro Endricão aqui, tendo pouco procurado o menino, e até o preço dele estabilizar aqui, eu acho que vai demorar um bocadinho, mas eu acho que em breve dá para comprar o homem. Por ter over 103 no mercado agora, e como eu acho que 101 é mais fácil pegar do que 103, talvez o valor dele caia, mas só no talvez, tem que vir alguns packs novos por aqui, para o pessoal realmente pegá-lo. cartinha do Michael muito boa, 2H está excelente, Buffon Bale, bem interessante também, tem cartas boas, mas sendo bem sincero, o lançamento de um jogo, eu ainda acho pouco. Tem o novo modo de jogo, que eu acho legal ter, parece ter uma recompensa ali decente e tal, porém é muito ponto, para pouca recompensa. eu gostei em questão gráfica, acho que em questão gráfica, assim, design, o FC Mobile não erra, é bem bonito o jogo, em questão de telas, cartinhas e tal. Gostei da mecânica, tinha zupados, porém, pô, bizarro o que pediram aqui pelo cara, e podia vir mais treinado também, na minha visão. E sendo bem sincero, o FC Mobile 25, assim como esperávamos, é o FC Mobile 24, 2.0, parte 2, com a atualização de nome, ou nem o nome mudou-se pá, é só para ter um marco ali, que tem um ano de jogo, porque o jogo é o mesmo, não tenho o que falar. É torcer, para as próximas semaninhas, lançar alguma coisa a mais, porque as principais cartinhas, continua sendo, no modo sorte, o que pode ser bom, porque as vezes a pessoa gastou ali, uma joiazinha aleatória, e pegou já uma carta muito boa, porém, para o pá, continua tendo, e usar masquerando, então, são problemas, transferidos assim, de uma temporada, para a outra, que se por acaso, tivesse reset, poderiam remodelar o jogo, como não teve, é mais o ano disso aí, e por favor, comentem aí, se eu esqueci, de alguma coisa, seu comentário, é essencial, para eu lembrar disso, comentem o que você achou, se por acaso, pegou algo bom, ou não, e calma, que próximos dias, vai começar uns negocinhos, bem da hora, na brincadeira, fechou rapaziada, um grande abraceta, a todos, fiquem com Deus, e falou, valeu, olha, tem um 98 também aqui, interessante, e falou, valeu, fui, deixa o comentário aí, FC 25 lançado, e tamo junto, meus linhas, meus linhas,